O nervo maxilar é um ramo misto, já vimos que ele não é um ramo misto, ele é sensitivo do trigêmeo, que após emergir do crânio pelo forame oval, alcança a fossa infratemporal, onde emite dois pequenos ramos. A gente viu também que o nervo trigêmeo não vem do forame oval, ele vem do forame redondo. O forame oval é o nervo mandibular. Então a alternativa A já está incorreta por todas essas afirmações. Alternativa B, o nervo facial é um nervo misto, que através de fibras aferentes viscerais gerais, conduz a sensibilidade da mucosa da parte superior do palato mole na região das coanas. Realmente, o nervo facial pode conduzir essa sensibilidade na mucosa, mas vamos deixar em stand-by e vamos ver as próximas. O nervo mandibular é essencialmente sensitivo e, antes de deixar o crânio pelo forame redondo, emite um pequeno ramo. A gente já viu que não. Ele tem um papel motor e, quando ele deixa o crânio, ele vai fazer isso passando pelo forame oval. Então, também está incorreto aí. E a última aqui, o nervo glossofaringe, o nervo sensitivo, é sensitivo e conduz a sensibilidade geral dos dois terços anteriores da língua. A gente já viu também, como a gente já mostrou aqui, sensibilidade geral da língua dos dois terços anteriores, nervo lingual. Então, não é o glossofaringe, certo? Então, ficou aí como alternativa correta a letra B, falando sobre o nervo facial. Aqui é uma questão que eu vejo com muito mais facilidade a gente fazer por eliminação. Porque o nervo facial, o que é mais dito a respeito dele? Que ele é responsável por fazer a enervação de músculos da expressão facial ou músculos mímicos. É difícil a gente acabar vendo, se aprofundando muito no facial. Então, aqui eu acho que é mais fácil fazer mesmo por eliminação. Pegar o conteúdo que a gente tem aí do trigêmeo, principalmente, que é um dos principais, e usar ele a nosso favor. Tá bem?